Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 21 e o tema da aula de hoje é regência nominal e verbal. Regência é a relação de interdependência sintático-semântica que, na estrutura dos enunciados, estabelece-se entre um termo principal, termo regente, e outro que lhe serve de complemento, termo regido. Regência nominal, relação que se estabelece entre um nome, termo regente, e o termo que lhe serve de complemento, termo regido. Regência verbal, relação que se estabelece entre um verbo, termo regente, e seu complemento, termo regido. A relação entre o nome regente e seu termo regido se estabelece sempre por meio de uma preposição Novas tecnologias alimentam nossa confiança em um futuro melhor Então nós temos que confiança é o termo regente Um futuro melhor é o termo regido E nós temos a preposição em Quem confia, confia em alguém Vamos ver agora uma lista com alguns nomes e as preposições que mais comumente estabelecem o vínculo entre eles e seus complementos Adepto de, alheio a, ansioso por, ansioso para Apto a, apto para, aversão a, aversão por Benéfico a, benéfico para Ciente de, ciente de, composto por, composto de Contente com, contente por, contente de Desprezo a, desprezo por Favorável a, feliz de, feliz por Feliz em, feliz com Improprio para, impróprio para, imune a, imune de Inofensivo a, inofensivo para Inútil a, inútil para Junto a, junto de Livre de, paralelo a Próximo a, próximo de Referente a, relativo a Residente em, rigoroso com, rigoroso em Simpatia a, simpatia por Último a, último em União com, união entre, união a Vazio de, vizinho a, vizinho de Vulnerável a A regência nominal e a crase Muitos nomes exigem a preposição A como vínculo entre eles e o termo que se segue a eles Completando-lhes o sentido Na organização dos enunciados, quando o termo que completa o sentido desses nomes é precedido de artigo A As Esse artigo e a preposição se juntam constituindo casos de crase Ele sempre foi alheio à vida social Neste caso haverá a crase, pois a junção da preposição A com o artigo A Esse produto é inofensivo às plantas Neste caso haverá a crase, porque a junção da preposição A com o artigo AS Se, no entanto, o termo que completa o sentido desse tipo de nome não admitir artigo Evidentemente não ocorrerá crase Como neste exemplo Esse produto é inofensivo a certas plantas Os pronomes relativos e a regência nominal Os pronomes relativos Que, o, a, qual, quem, cujo, etc Podem exercer em determinadas construções sintáticas O papel de termo regido por um nome Nesses casos é necessário introduzir antes do relativo a preposição exigida pelo nome São muitos os aborrecimentos a que estamos sujeitos nas metrópoles Então nós temos que o nome sujeitos exige a preposição A Sujeitos a alguma coisa A mata da qual somos vizinhos faz parte de uma reserva ambiental Então nós temos que o nome vizinhos exige a preposição Vizinhos de alguma coisa ou vizinhos de alguém Regência verbal Vamos estudar a seguir a regência de alguns verbos Subdividindo-os em dois grupos Primeiro grupo Constituído por verbos que apresentam uma determinada regência na variedade padrão E outra na variedade coloquial Segundo grupo Constituído por verbos que na variedade padrão apresentam mais de uma regência Vamos iniciar pelo verbo agradar Agradar com o sentido de contentar, satisfazer E desagradar com o sentido de descontentar, desgostar Então nós temos que na língua padrão culta Agradar é verbo transitivo indireto Apresenta objeto indireto iniciado pela preposição A Agradar a alguém Desagradar a alguém Os lucros agradaram os sócios Tudo bem você falar deste modo na linguagem coloquial Mas na linguagem escrita em uma prova em que eles exigem a linguagem da norma culta da língua portuguesa Esta frase está errada A frase que estaria certa é Os lucros agradaram aos sócios da empresa A mesma coisa é com esta frase Essa decisão desagradará seus pais Na variedade coloquial Tudo bem falar deste modo Mas em uma prova Quando você estiver falando de acordo com a norma culta da língua portuguesa Está incorreto O correto seria Essa decisão desagradará aos seus pais Beleza? Assistir com o sentido de ver Presenciar Atuar como espectador É verbo transitivo indireto Apresenta objeto indireto iniciado pela preposição A Assistir a alguma coisa Ela não assiste filmes de violência Aí está correto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa VP seria a variedade padrão O filme que assistimos foi ótimo A ideia é a mesma É uma variedade coloquial Se fosse escrever essa frase em uma redação O reto seria O filme a que assistimos foi ótimo Que é a variedade padrão Beleza? Esquecer Esquecer-se Lembrar Lembrar-se Como verbos pronominais São verbos transitivos indiretos Exigem de Iniciando o objeto indireto Esquecer-se De Lembrar-se De Alguém Alguma coisa Ninguém mais se esquece dessa história Aí está correto Variedade padrão Sempre me lembrarei de suas palavras Também está correto Variedade padrão Continuando Esquecer Esquecer-se Lembrar Lembrar-se Como não pronominais São verbos transitivos diretos Esquecer Lembrar Alguém Alguma coisa Ninguém mais se esquece dessa história Variedade coloquial Ninguém mais esquece essa história Variedade padrão Então essa forma estaria correta Lembrando que neste caso Esquece é verbo transitivo direto Então não exige preposição Por isso que a variedade coloquial está incorreta Sempre lembrarei Sempre lembrarei de suas palavras Variedade coloquial O correto seria Sempre lembrarei suas palavras Lembrando aqui Que lembrarei Verbo transitivo direto Não exige preposição Por isso que a variedade padrão está correta E a variedade coloquial está incorreta Já que a variedade coloquial está com preposição Ir chegar Apresentam a preposição a Iniciando o adjunto adverbial de lugar Ir a algum lugar Chegar a algum lugar Ele quase nunca vai na escola Variedade coloquial Está incorreta de acordo com a norma culta da língua portuguesa O correto seria Ele quase nunca vai à escola Quando o ser humano chegará em Marte Na variedade coloquial Também está incorreta O correto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa Seria Quando o ser humano chegará a Marte O navio irá para Salvador E depois para a Europa Neste caso O verbo ir está sendo empregado Com a preposição para Introduzindo o adjunto adverbial de lugar O navio irá para Salvador E depois para a Europa Obedecer Desobedecer Na variedade padrão São verbos transitivos indiretos Exigem objeto direto Iniciando pela preposição a Obedecer a alguém Alguma coisa Desobedecer a alguém Alguma coisa Temos que obedecer o regulamento Na variedade coloquial O correto seria De acordo com a variedade padrão Temos que obedecer ao regulamento Você não desobedeceu ao seu pai Pagar Perdoar São verbos transitivos indiretos Exigem preposição a Iniciando o objeto indireto Pagar a alguém Perdoar a alguém Você poderia pagar o taxista Na variedade coloquial Na variedade padrão Seria Você poderia pagar ao taxista Então esta é a variedade Que estaria correta na prova Ele não pretende Perdoar o amigo Variedade coloquial Na variedade padrão Ficaria Ele não pretende Perdoar ao amigo Que estaria correto Em uma prova Que está correto De acordo com a norma padrão Da língua portuguesa Ele conseguiu pagar O conserto do carro Aqui seria pagar Como verbo transitivo direto E o conserto do carro Ficaria como objeto direto O verbo pagar Também pode estar Como transitivo direto E indireto O clube não pagou O salário Aos jogadores Então nós temos aqui Que pagou Como verbo transitivo Direto e indireto O salário Como objeto direto Aos jogadores Como objeto indireto Lembrando aqui Que Todo objeto indireto Precisa de preposição A preposição aqui Seria o A Aos jogadores Preferir É verbo transitivo Direto e indireto Exige dois objetos Um direto E um indireto Com a preposição A Preferir alguma coisa A outra Preferimos mais O diálogo Do que a briga Na variedade coloquial Na variedade padrão Essa frase ficaria Preferimos o diálogo A briga Que seria A variedade correta De acordo com a norma padrão Da língua portuguesa Fernanda prefere Antes o trabalho Que os estudos Na variedade coloquial Na variedade padrão Ficaria Fernanda prefere O trabalho Aos estudos Lembrando que Essa variedade padrão É aquela que vai estar Correta na prova De vocês Beleza? Visar É verbo transitivo Indireto Com preposição A Iniciando o objeto indireto Visar A alguma coisa Ele nunca visou O sucesso financeiro Variedade coloquial Ele nunca visou Ao sucesso financeiro Variedade padrão É muito concorrido É muito concorrido O cargo que ele visa Na variedade coloquial É muito concorrido O cargo A que ele visa Na variedade padrão Pessoal Pessoal Agradava o filhinho Agradar no sentido de Apresenta o objeto sem preposição inicial Apresenta objeto sem preposição inicial Objeto direto Assim Aspirar Alguma coisa No alto da serra Aspirar no sentido de Pretender Almejar É verbo transitivo indireto Apresenta o objeto indireto Iniciado pela preposição A Assim Aspirar A Alguma coisa O jovem executivo Aspirava ao cargo de diretor Então no exemplo aqui O jovem executivo Pretendia Almejava Ao cargo de diretor Assistir No sentido de Auxiliar Dar assistência É verbo transitivo direto Seu objeto Não é iniciado Por preposição Assim Assistir Alguém A sociedade Não assiste Adequadamente Os jovens infratores Assistir No sentido de Ver Presenciar É verbo transitivo indireto Apresenta o objeto indireto Com preposição A Assim Assistir A Alguma coisa Nas touradas Assiste-se A um espetáculo brutal Assistir No sentido de Caber Pertencer É verbo transitivo indireto O objeto indireto É iniciado pela preposição A Assim Assistir A alguém O direito A justiça Assiste A todo cidadão Informar No sentido de Transmitir Informação Avisar É verbo transitivo Direto Indireto E apresenta E apresenta Duas construções Equivalentes Informar Alguma coisa A alguém A escola Informou Aos pais O cancelamento Das aulas Da próxima semana Então Informou Aos pais Aos pais É objeto indireto O cancelamento Das aulas Da próxima semana É objeto direto Informar Alguém De alguma coisa Enormes placas Informam Os motoristas Das obras De manutenção Na rodovia Então aqui Informam Os motoristas Os motoristas É objeto direto Das obras De manutenção Na rodovia É objeto indireto Proceder Proceder No sentido De fazer Realizar É verbo transitivo Indireto Com preposição A Iniciando Objeto Indireto Assim Proceder A alguma coisa Os fiscais Procederam Ao recolhimento Das provas Proceder No sentido De vir Chegar É verbo Intransitivo E apresenta Adjunta Adverbial De lugar Assim Proceder De Algum Lugar A maioria Dos imigrantes Procediam De países Europeus Proceder No sentido De portar Se É verbo Intransitivo E apresenta Adjunta Adverbial De modo Assim Proceder Freamente Com arrogância Etc Furioso O rapaz Procedeu Violentamente Querer No sentido De desejar É verbo Transitivo Direto O objeto Não apresenta Preposição Inicial Assim Querer Alguma Coisa Todos Queremos Um mundo Mais justo No sentido De ter Afeto Amar É verbo Transitivo Indireto O objeto Indireto É iniciado Pela preposição A Assim Querer A Alguém Alguma Coisa Ele Quer A netinha Tanto Quanto Quer Aos Filhos Então Aqui Nós Temos Que ele Tem Afeto A netinha Tanto Quanto Ele Tem Afeto Aos Filhos Visar Visar No sentido De mirar Dirigir A pontaria É verbo Transitivo Direto O objeto Direto Não é Iniciado Por preposição Assim Visar Alguma coisa Ao atirar A flecha Vise O centro Do alvo Visar No sentido De pôr Visto Assinar É verbo Transitivo Direto O objeto Não apresenta A preposição Assim Visar Alguma Coisa O comprador Leu O contrato E visou Todas As páginas Visar No sentido De objetivar Ter como Meta É verbo Transitivo Indireto O objeto Indireto É iniciado Pela Preposição A Assim Visar A Alguma Coisa Precisamos De mais Projetos Sociais Que visem Ao fim Da miséria Pessoal Com isso Finalizamos A nossa aula De hoje Foi um honra Estar com vocês Espero que tenham Gostado Da aula Obrigado Por acompanhar O curso E até A nossa Próxima aula